Música Música Mais uma silência E não me perdoa assim A rei vai me perdoar E vou dar pra tudo Que era meu A racista você E a cruz é porque eu sei que Vou chorar E vou lá Vou te encontrar Me perdoa assim E eu amei E vou ler meu L' amor Que eu senti E não sei De mim L' amor E vou ler você De mudar Amor deAllah Me perdoa assim Me perdoa so انx Those up Amém